A CIDADE NO BRASIL 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 É que eu resolvi construir uma lareira pro Natal, meu filho Mas é só deixar o freezer aberto pra regular a temperatura Rabanado de brócolis, frutas cristalizadas de espinafre, salpicão de alcachofra, farofa de pepino, arroz de passas sem passas mas com ervilhas e... Chester é santo! Chester? Chester é vegetariano, mãe? Não parece um bicho, parece mais um... um legume que malha muito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feliz Natal Gnomos malditos Somos duendes! Duendes! Alguém ficou de me dar uma TV super high definition nova, né, Edson? Se você foi uma boa garota este ano, eu tenho certeza que o Papai Noel vai lembrar de você, Gigi Oooooooow, esse ano a gente tem uma árvore de Natal de plástico de verdade Nessa casa somos contra o desmatamento, por isso optamos pela árvore de plástico da papelaria O que seria da natureza sem o plástico? A enceradeira é maior do que essa árvore que vocês arrumaram Era melhor ter decorado a enceradeira É verdade Enceradeira é bonito, brilhosa É que eu achei mais importante investir na iluminação Com pisca-pisca de 250 mil lâmpadas! Natal impossível Muito difícil Carlos Felino? Hã? Porque você não tá na sala que nem todo mundo curtindo o espírito natalino Você é rebelde contra o Natal? Ah, tô ocupado aqui tentando escrever uma música, garoto A Xostas e Xostas encomendou um disco de Natal pro Cuecas em Chamas Eu já praticamente terminei, já fiz até a capa Você acredita que pra um disco ser considerado de Natal ele precisa pelo menos ter uma música falando de Natal? É lei, não tô conseguindo Mas eu fiz várias outras, quer ouvir? Não Essa aqui se chama música instrumental Música instrumental É uma coisa que não tem letra Só tem acorde e melodia Não tem cantoria Não fala sobre nada em especial Não fala sobre amor e nem alegria Só guitarra baixo e bateria É tocar no elevador ou no restaurante Ou no provador de uma loja elegante Não é sobre nada interessante Ah, mas por que você não consegue escrever uma música de Natal? Ah, acho que eu nunca entendi muito bem o espírito dessa festa familiar, gastronômica, materialista Até porque eu sempre passei o Natal sozinho, com fome, sem dinheiro, chorando Tadinho Eu não quero sua pena, garoto E tem mais E se o Natal for apenas um... Mão geral, Mão geral Lara Ué, cadê o seu presente? Ah, aqui em casa a gente só abre o presente meia-noite É quando a gente come também Desculpa interromper Tá difícil entender esse Natal, hein? Em um lugar acaba antes das sete, no outro é só meia-noite Faltam regras claras Bonito seu origami, garotinha Obrigada, meu presente de Natal Pera aí Você não tinha escrito uma carta pedindo uma bicicleta nova pro Papai Noel esse ano? É, mas acho que o Papai Noel dá os presentes que ele quer Aí esse ano ele decidiu me dar uma... lembrancinha Você tem razão, Carlos Felino Cada família comemora o Natal de um jeito Cada casa tem suas regras Seus presentes exóticos Ou lembrancinhas exóticas Ah, a gente pode ir de casa em casa pra você entender melhor o espírito natalino Partiu? Mas isso não é invasão de residência? Imagina, Natal é a melhor época pra entrar sem ser convidado na casa das pessoas Eu tenho realmente algumas dúvidas aqui Por que que o Natal é dia 25 mas é comemorado no dia 24? Por que que o tema é inverno? Sendo que é verão Por que que as decorações tem duende se os duendes estão extintos no Brasil, infelizmente? Não, 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 não existe duende em lugar nenhum Ah, separei de lugar nenhum Não existe duende, irmão de Orel, irmão de Orel A inocência da criança Como será o espírito de Natal? Será que ele é do bem? Será que ele é do mal? Tem gente que fica animada, tem gente de baixo astral Como será o espírito de Natal? Será que ele é mesmo tão belo? Não me pareceu naquele Natal que você ganhou um chinelo Um chinelo Alguns gostam de jogar Jogar para ganhar Até o oponente desistir O espírito de Natal é competir É isso! O espírito de Natal é competir Acho que esse é o espírito olímpico Vê quem tem mais presente pra abrir O espírito de Natal É ganhar, ganhar, ganhar Ganhar até enjoar Ganhar, ganhar, ganhar 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 Eu quero ganhar Ganhar Poxa Achei que eu ia ganhar outro dinossauro Que estranho A família do Jorginho só recebeu Lembrancinhas Cinto não é nem lembrancinha Um cinto quer dizer Não sei como é a sua personalidade Só espero que as suas calças não caiam Num Natal tem que ter dinossauro Que que rima com dinossauro? Mauro Natal tem ter Mauro Sim, hoje é o aniversauro do Mauro Pena que cai junto com o Natal, né Mauro O menino que parece aquele menino da escola Ana Passa a risa Você pode começar a brincadeira do amigo oculto? Oculto! O amigo está oculto! Descreve a pessoa pra quem você vai dar o seu presente Meu amigo oculto? Meu amigo oculto Ou amiga oculta, né? O que vai ser? Seu presente vai dizer Que tipo de amigo é você? Todos querem saber Todos querem saber Todos querem saber Meu amigo oculto Tem olho de peixe E tem cabelo de fogo E uma personalidade Muito sombria Já sei, é a Tia Marcelinha Tudo pode acontecer Se você não corresponder Ao presente que receber Do seu amigo oculto! O amigo oculto é um amigo Pra quem você dá um celular Em troca ele te dá Uma songa! Uma songa! Aí, moleque! Uma songa! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Alguém andou de bicicleta aqui, irmão de Orel E não fui eu Me chamaram de última hora pra esse job no feriado Eu também Show de bola, show, showzinho de bola Olha, essa comida tem comida, rapaz O trabalho é só fazer figuração Não pode comer Oi, doutora Suzana Tá curtindo aí o climinha de Natal? Isso não é clima de Natal Isso é clima de Natal Isso é clima de Natal Isso aí Natal sem música não é Natal Avisem o Carlos Felino Que se ele não entregar o disco de Natal Com no mínimo uma música natalina até a meia-noite O contrato dele com a Shostner's Record será rasgado Hum, agora tudo faz sentido Só uma família tão rica e tão triste pagaria pela produção de um disco de Natal Já pode abrir o seu presente Já pode abrir o seu presente Mas não foi isso que... Um chaveiro do signo de Sagitário? E esse nem é meu signo Eu nunca ganhei nada tão... Inesperado Você está demitido Oh, poxa Hum, estranho Parecia que ele ia ganhar uma moto Ei, ei! Tem um cara fugindo com o presente dos Shostners Peraí Essa é a bicicleta nova que eu queria ter ganhado Hum... Tem que ter seus sonhos dando cabalos de pau Perseguição é Natal Perseguição é muito Natal Mas tem que parar no final O Esproken tá indo, deixa ele passar Vem, vem do Esproquinho, deixa ele passar Esproken tá natalino, ele tem a preferência e você tem que parar Natal tá com o Esproquinho, uma festa demais Não deem refrigerante para os animais Sério, eles podem te atacar E agora vem o sinal Não tem como segurar o Natal Perseguem seus sonhos Mudando o cavalo de pau Perseguição é Natal E agora que começou Vamos até o final É o Irmão do Noel Quem? Quem? Feliz Natal! Aproveita aí essa lembrancinha Vovó Juju, me fala mais do Irmão do Noel Detetive da vovó As tradicionais toalhas de mesa natalinas Contam que em muitos Natais atrás O Papai Noel e seu irmão Cachula Dividiam as tarefas de Natal entregando presentes no mundo todo Apesar de trabalhar mais que o Papai Noel Irmão do Noel nunca era lembrado nas campanhas publicitárias Eu não entendi Se ele é irmão do Papai Noel Ele não deveria se chamar Titio Noel? Ninguém nunca lembrava seu nome Por um motivo que ninguém sabe O Irmão do Noel começou a trocar os presentes caros do Papai Noel Por humildes lembrancinhas Como assim? Ele troca presentes? Uma agenda? Como ele ousa me dar uma lembrancinha? Juju, onde mora esse irmão do Noel? Ah, ninguém sabe, Gigi Quando Papai Noel descobriu Os dois brigaram Papai Noel continuou morando no Paulo Norte Mas seu irmão mais novo nunca mais foi visto A toalha de mesa tem um mapa bordado De acordo com as coordenadas desse mapa O Irmão do Noel se mudou pro... Polo Sul Peraí Ah, valeu, Jorel Desculpe, eu não devia ter feito isso sem avisar Vocês falaram aí que precisam ir ao Polo Sul, certo? Isso, isso E... é pra onde o mapa tá apontando, Jesus Anel? Vamos, Juju Eu quero ter uma conversinha com esse ladrão de TV Ah, vou treinar meu espanhol Devolva-me o regalo de lábua da bolita Eu nunca me senti tão inspirado Reginaldo, Rico, vamos gravar Ah, no Polo Sul vinta muito, filho Boa viagem, irmão Jorel Todos a bordo Tem que voltar antes da meia-noite Irmão do Noel? Ah, o irmão do Noel Ele se mudou para a Patagonia Muito obrigado, minha amiga Ah, o irmão do Noel agora está em Guarulxá Digo, não, não, em Acapulco Eu sempre me confundo Pinguim na Patagonia Eu achava que só tinha pato na Patagonia É sempre a mesma broma Que que é broma? Ah, broma e piada Hermano do Noel? Ele se foi para Miami Como viaja este chico? O irmão do Noel decidiu viver em Acapulco depois de tudo Have a nice trip Thank you, baby Acapulco é muito bonito em esta época É... mais um Natal Hã? O quê? Perdona-me Ô, cês são louco? Cês estragaram minha senha vegana Olá Acapulco é muito bonito, moço Ué, como cês me encontraram aqui? Devolve a minha TV Si, devolve a televisión Cuidado, vová Gigi Ele é o irmão ladrão do Papai Noel Você não sabe do que cê tá falando, moleque Ó, ser o irmão mais novo do Papai Noel nunca foi fácil, viu? A vida toda eu tive que brincar com os brinquedos que o meu irmão mais velho não brincava mais Eu vestia as roupas que meu irmão mais velho não vestia mais Eu usava o trenó que meu irmão mais velho não dirigia mais Eu nunca entendi a importância dos presentes Mesmo assim, eu tinha que ficar carregando eles nas costas Foi aí que eu decidi criar minha própria tradição natalina Trocar todos os presentes por... Lembrancinhas muito mais leve Regalitos Então devolve o meu presente e pega de volta essa sua lembrancinha Irmão do Noel A única forma de presentear todo mundo é se todo mundo receber lembrancinha junto Não volto sem minha TV Super High Definition É impossível distribuir presente caro pra todo mundo E os presentes caros ficavam cada vez mais caros e mais pesados E quem que você acha que fica batendo perna no shopping lotado comprando cada um dos presentes? Eu! Enquanto isso, meu irmão famoso curte a fama voando de trenó conversível e tirando o ano de bom velhinho Só eu sei o que é ter um irmão famoso e adorado por todos Você não é o único Quando eu era criança, quer dizer, quando eu era mais criança, eu ganhei um chinelo Que era do meu irmão mais velho E meu pai e minha mãe acharam que eu não ia nem perceber Mas eu... Eu... Eu percebi Hã? Pô, você como eu, né? Ah, moleque, tu é firmeza, valeu! Coitado, esse garoto tá sempre à sombra do irmão mais famoso. Mais bonito, mais talentoso, mais salto, com o cabelo mais sedoso, com mais... Ah, tá, gente, já entendeu, Vovó Gigi, valeu, valeu. Se você quiser, a gente participa da sua ceia de Natal. Sério? Uhul! Por que você não vem pra nossa ceia de Natal? Mas só com uma condição. Devolver a minha TV nova e todos os outros presentes, claro. Todos a bordo. Feliz Natal pra você Que telefonou pra sua madrinha Pra agradecer Aquela lembrancinha Que sua mãe esqueceu de trazer Ganhando guarda-chuva ou caneca Vamos manter a mente aberta O espírito de Natal entrar Chutando a porta sem avisar E você ainda não agradece Você tem um Natal que merece Você tem um Natal que merece Não adianta correr O Natal vai te achar Quem é você ou não? Ei, ei! Quem é você ou não? O Natal vai te pegar Não tem como escapar Eu finalmente entendi Não tem como fugir do Natal Ele sempre chega Ele sempre chega O Natal sempre chega Ele sempre chega Ótima música, viu Carlinhos? Pode deixar que eu ajeito isso Valeu, seu Edson Uma pena que eu não Não possa compartilhar Essa canção genial Com a minha família Carlinhos Eu não escolhi ter você na minha vida E você só me traz problema Então Você é como um filho pra mim Vamos tirar a foto de família Olha o passarinho Meia noite Presentes Um kit de higiene pessoal Irmão do Noel Você não ia destrocar os presentes Que você trocou? Ué, ninguém trocou nada, filho Eu mesmo escolhi esses presentes Pois é Esses presentes aí Eu não cheguei a mexer não, viu? Eu tava brincando Adorei, mamãe De verdade Olha, bem Uma lembrancita para usted Regalito Que brilho bonito Muito obrigado, abuelita Muitas graças Boa viagem, bem Tchau Põe a quem que pediu num carro? Irmão do Noel Irmão do Noel O irmão de Joréu quer te perguntar uma coisa É que eu queria saber o seu nome É porque a mesma coisa acontece comigo Mas meu nome mesmo é... Claro que eu te conto, moleque Todos me chamam de irmão do Noel Mas o meu verdadeiro nome é... Acapulco? Tudo bem se eu parar pra abastecer? Alô, aqui é Carlos Felino Lela do rock Deixe sua mensagem após o sinal Pro ignorar Senhor Carlos Felino Finalmente você conseguiu Temos a música que faltava para o disco de Natal dos Cuecas em Chamas Adoramos música instrumental Essa canção sim tem uma mensagem natalina sutil E que representa tudo o que o espírito de Natal deve ser Dentro do que a Shostner's em Shostner's defende Vamos lançar esse disco O espírito de Natal está no seu coração Queira você ou não Queira você ou não Não tem como fugir O Natal vai te achar Não tem como fugir do Natal Ele sempre chega Ele sempre chega O Natal sempre chega Ele sempre chega